Manda um alô especial para ti, meu irmão e o Senesvaldo, meu parceiro. Manda um alô especial para ti, 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 meu parceiro. Essa música é pra você. Eu amo vaquejada, eu amo vaquejada. 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 Eu vou cantar reféns, forró, aboitoada. Eu amo vaquejada, eu amo vaquejada. Eu amo vaquejada, eu amo vaquejada. No meu nordeste tem queijo e tem rapadura. Lá nasceu essa cultura de forró e vaquejada. Tem carne assada na fogueira de São João. Que lembra o rei do paião, saltoso Luiz Gonzaga. Eu amo vaquejada, eu amo vaquejada. Eu vou cantar reféns, forró, aboitoada. Eu amo vaquejada, eu amo vaquejada. Eu vou cantar reféns, forró, aboitoada. Eu amo vaquejada, eu amo vaquejada. Eu amo vaquejada, eu amo vaquejada. Eu vou cantar reféns, forró, aboitoada. Quero mandar um grande abraço para o nosso grande amigo. Compositor Santos Estamilo. Já vou ate mal dainha quando comeu, eu amo, vai tarde, que tem Facebook. Então pessoal, eu amo que traste, cara! Eu amo eu, eles. Eu amo vejo portanto. No up letras de chelga SFX! No up letras de chelar 이제u 26 мной. マ�� N이라고. Mai, por Deus favorita. Vou dedicar essa música especialmente ao nosso grande amigo dobras, tecladista Eu só queria viver num mundo sem violete Aonde o respeito existe, quem faz parte da vivência Marido e mulher não trazem, filho arrespeitando os pais E tendo mais consciência Só se fala em turbulência, mas Jesus falou na terra Que chegando o fim dos tempos, era fome, peste e guerra Clamou sem consolação, pernação contra nação E é assim que o mundo é certo A natureza faz guerra no mundo de lado a lado Quente passando a prisão, morrendo sul-terrâneo O governo sem saída, vê muitos perder a vida e muito mais desabrigado O povo desacreditado, sem encontrar salvação Vendo filho contra pai e irmão contra irmão A terra ensanguentada, sofrendo sem falar nada, mas consumindo a nação O rio de meu sertão vive sendo ameaçado Depois da transposição, o consumo vai ser dobrado Ninguém olha o desperdício, mas está correndo o risco de nós dele apartar O mundo de hoje em dia é diferente do passado A grande tecnologia girando pra todo lado De aluno a professor, já tem o computador, mantendo tudo informado Se ninguém toma cuidado com a nação desigual Muita gente já tem muito e muito mais passando mal Quem não tem vive sofrendo, pelo jeito que estou vendo Vai ter guerra mundial Querer um mundo real, só não existindo igualdade Um mundo sem violência, sem guerra e sem falsidade O povo tendo respeito, vivendo sem preconceito Dando viva a liberdade O povo tendo respeito, vivendo sem preconceito Dando viva a liberdade É isso aí, é o mundo que a gente quer O mundo sem violência E aí Douglas, vamos botar essa mulherada pra dançar? Cavalgada no sertão, cavalgada no agrest Tem no meu país inteiro, tem no sul, tem no sudeste Tem em toda região, centro-sul e centro-oeste Cavalgada agora é moda Que pegou no meu nordeste O nordeste tá alegre depois da nossa pegada Todo mundo entrou no clima dessa festa padalada Pegue seu cavalo e segue, vamos seguir na estrada Todo final de semana Tem festa de cavalgada Cavalgada é no sertão Cavalgada é no agrest Tem no meu país inteiro, tem no sul, tem no sudeste Tem em toda região, centro-sul e centro-oeste Cavalgada agora é moda Que pegou no meu nordeste Vamos pra festa de cavalgada Dançar com o rock ou se vão da boiada O vaqueiro do gibão Corre na mata fechada O vaqueiro do morão É quem derruba a boiada São dois homens corajosos Seu esporte é vaquejada Também tão fazendo parte Das festas de cavalgada Cavalgada é no sertão Cavalgada é no angrest Tem no meu país inteiro, tem no sul, tem no sudeste Tem em toda região, centro-sul e centro-oeste Cavalgada agora é moda Que pegou no meu nordeste Esse volta a boiador levando o melhor da vaquejada pra você Até o playboy da cidade está deixando a balada Pega o carro e o recorte o cavalo de passada E seu nitro de uísque convida a namorada É o playboy fazendeiro Que gostar de cavalgada Cavalgada é no sertão Cavalgada é no angrest Tem no meu país inteiro, tem no sul, tem no sudeste Tem em toda região, centro-sul e centro-oeste Cavalgada agora é moda Que pegou no meu nordeste Meus repente estão chamando a atenção da mulherada Aonde as mulheres vão, também vão a macharada Se eu perguntar para vocês, que festa é essa retada Vocês vão me responder É festa de cavalgada Cavalgada é no sertão, cavalgada é no angrest Tem no meu país inteiro, tem no sul, tem no sudeste Tem em toda região, centro-sul e centro-oeste Cavalgada agora é moda Que pegou no meu nordeste Vamos pra cavalgada dançar com o rodo Se volta, boiador Vou mandar um alô especial aqui para o grande compositor Poeta Alonzoa Mulher, eu e você não pode mais sofrer assim Porque o sofrimento é um mal indesejado Se nasci pra você e você nasceu pra mim Então já tá na hora de nós sermos namorados Você não sai do meu nem eu do seu pensamento O nosso sofrimento é um mal indesejado Se nasci pra você e você nasceu pra mim Então já tá na hora de nós sermos namorados Mulher, eu e você não pode mais sofrer assim Porque o sofrimento é um mal indesejado Se nasci pra você e você nasceu pra mim Então já tá na hora de nós sermos namorados Mulher, tu me indeseja e por mim é desejada Sem eu você é nada Sem você não sou ninguém Você é o meu sonho de amor que eu sempre tive Sem eu você não vive E eu sem você também Mulher, eu e você não pode mais sofrer assim Porque o sofrimento é um mal indesejado Se nasci pra você e você nasceu pra mim Então já tá na hora de nós sermos namorados O nosso sofrimento é de vida essa carência Essa tal de sofrência tá pisando eu e você Paixão que não tem cura, mata a fé e quem mais arde Se amanhã for tarde, só o tempo vai dizer Mulher, eu e você não pode mais sofrer assim Porque o sofrimento é um mal indesejado Se nasci pra você e você nasceu pra mim Então já tá na hora de nós sermos namorados Eu sou a outra parte que lhe falta na verdade Você é a metade que está faltando em mim Somos apenas um que deu dividinho em dois Mas fica pra depois, pra nós não sofrer assim Mulher, eu e você não pode mais sofrer assim Porque o sofrimento é um mal indesejado Se nasci pra você e você nasceu pra mim Então já tá na hora de nós sermos namorados Então já tá na hora de nós sermos namorados Vou dedicar essa música especialmente ao nosso compositor Santos Estamila Toca fogo na fogueira, meu amor E vamos soltar balão O povo fica animado Tem palmonha e milhaçado Na fogueira de São João Toca fogo na fogueira, meu amor E vamos soltar balão O povo fica animado Tem palmonha e milhaçado Na fogueira de São João A mulherada começa a dançar forró Vai levantando o pó da poeira do salão Passa o negão agarrado com a vizinha Ela mostrando a calcinha E o nego fica doidão Passa o negão agarrado com a vizinha Ela mostrando a calcinha E o nego fica doidão Toca fogo na fogueira, meu amor E vamos soltar balão O povo fica animado Tem palmonha e milhaçado Na fogueira de São João É um vaqueira encorado De cima a baixo Pisca a olho e joga o laço Na filha do seu patrão Pega o ribão Joga de dentro pra fora Nesse embalo vai embora Mas não perde a direção Toca fogo na fogueira, meu amor E vamos soltar balão O povo fica animado Tem palmonha e milhaçado Na fogueira de São João Vamos botar fogo na fogueira Mas vamos dançar porró Duas irmãs Começa com a briguinha Um é sua, outro é minha E termina a confusão Não tem irmão O pai é muito coiteiro Nós carrega pro terreiro De mulher eu sou ladrão De mulher eu sou ladrão Não tem irmão O pai é muito coiteiro Nós carrega pro terreiro De mulher eu sou ladrão Toca fogo na fogueira, meu amor E vamos soltar balão O povo fica animado Tem palmonha e milhaçado Na fogueira de São João E Zé Civaldo Apoiador levando o melhor Na vaquejada pra você E agora vamos Vamos cantar Fui rever meu nordeste pra você Eu fui rever meu nordeste Nosso Deus alagoando E me encontrei com o passado Que fez quarenta e dois anos Não sei como a gente enfrenta E quem esqueceu setenta Hoje vive se lembrando Dois mil e doze mostrando O verão demolidou Já faz dez meses que não chove Todo o nordeste secou O desespero é profundo Setenta foi um aluno E esse é um professor Mas vem do agricultor Que não tem direito a nada Não tem mais ração pra algado E a que tem é comprada Tanta água que existiu Tanta água que existiu E a defesa civil Que tem é racionada Olhando a sertanejada Que vivi tão preocupado Passei nos assentamentos O nordeste foi desmatado Não encontrei o urussu Não vi mais manda caro Que alimentava o gado O sofrimento é dobrado Que o sertanejo não para Uns corre a flor de ração E outros pra rodoviária Porque não tem solução Que a lágrima cai sobre o chão Vem um choro e falta a fala Os fazendeiros se afalam Chama a família a atenção Pede a Deus que mande chuva Pra seu querido sertão Baixa a cabeça chorando E o gado todo berrando Pedindo água e ração Nosso canal do sertão Se fosse uma irrigação Nós tinha milho e feijão Que é o que nós mais consome Salvava a situação Que quem governa a nação Do mesmo fruto ele come Meu país tem muito homem Formado e tem dinheiro Da água fez energia Que ilumina o mundo inteiro E agora o tempo está ruim Ninguém fez forma e capim Que só corre os fazendeiros Meu não testem brasileiro Nunca mais um homem ajeita Com tanta exploração Deus manda a crise de seca Em vez da desmatação Vamos fazer plantação Pra ver se salva o planeta Essa toada foi feita Foi santo quem escreveu Falando sobre o Nordeste E tudo quem conheceu Porque é agricultor E também compositor No Nordeste que nasceu Porque é agricultor E também compositor No Nordeste que nasceu Essa música é especialmente Para as mulheres que gostam De vaquejada É bonito, é bonito É bonito de se ver Um forró na vaquejada Chamando eu e você É bonito, é bonito É bonito de se ver Um forró na vaquejada Chamando eu e você Foi no forró de vaqueiro Chegando lá pude ver Uma mulher elegante Deu certinho no meu querer Mas pra ninguém perceber Lhe disse que sou casado Ela falou meu amado Hoje eu só quero é você É bonito, é bonito É bonito de se ver Um forró na vaquejada Chamando eu e você É bonito, é bonito É bonito de se ver Um forró na vaquejada Chamando eu e você Comecei a dançar forró Ela começou a dizer Eu encontrei o meu par Pra fazer o tchê-tchê-tchê Mas não me passa a sofrer Nem magoar meu coração Que aqui nesse salão Eu só danço com você É bonito, é bonito É bonito de se ver Um forró na vaquejada Chamando eu e você É bonito, é bonito É bonito de se ver Um forró na vaquejada Chamando eu e você Segurei na sua mão Lhe convidei pra beber Falei no ouvido dela Eu não quero te perder Ela falou quero sim Seu amor de coração Aqui nesse forrozão Só vai dar eu e você É bonito, é bonito É bonito de se ver Um forró na vaquejada Chamando eu e você É bonito, é bonito É bonito de se ver Um forró na vaquejada Chamando eu e você Alô Wilson da banda Olhos Verdes Alô Douglas Tecladista Meu batelho Alô Wilson Tecladista Alô Wilson Tecladista Alô Wilson Tecladista A natureza divina A natureza divina Com seu enorme poder Sobre a ciência da vida Fez alunzou a entender Falar o que ele viu Pra quem não viu também vê E um pequeno crescer E um pequeno crescer E um grande diminuir Aquele que construiu Também pode destruir A porta aberta fechar E a fechada se abrir Quem está subindo Desce Quem está descendo Sobre Nobre passa a ser mendigo Mendigo passa a ser nobre E um pobre fica rico E um rico fica pobre Quem não bebia beber E quem bebia parar Quem dever não paga nada E quem não dever pagar Quem vê passar a ser cego E quem é cego enxergar Quem só andava pra trás Começa a andar pra frente O infeliz do passado Sendo feliz no presente E um doente sadinho E um sadinho fica doente Um doutor ser paciente Um paciente doutor Vereador ser prefeito Prefeito vereador E um professor aluno E um aluno professor E quem estava em segundo Passar fica em primeiro Filho não herda do pai Do filho o pai ser herdeiro Um vaqueiro ser patrão E um patrão ser vaqueiro E quem deve em liberdade Quem não dever paga a pena Um culpado a lei não julga E um sem curta a lei condena É assim que a roda grande Passa dentro da pequena Toda vida é um segredo Bem guardado e bem seguro Que hoje pode estar claro E amanhã fica escuro É fácil ver o passado Difícil é ver o futuro E quem deve em liberdade Quem não dever paga a pena Um culpado a lei não julga E um sem curta a lei condena É assim que a roda grande Passa dentro da pequena Toda vida é um segredo Bem guardado e bem seguro Que hoje pode estar claro E amanhã fica escuro É fácil ver o passado Difícil é ver o futuro Música linda, natureza divina Vou dedicar um grande amigo Vereador Beto de Afonso Essa música é pra você Música, terra e água Cantando especialmente até pra você Dedicada a meu papai José E a minha mamãe Carmelita E a minha esposa Adriana Quem fez a terra Fez a água Tem poder pra muito mais Duas grandes naturezas Viver e construir linguais Tem dois grandes corações Criou toda geração Das pessoas animais Quem tem vida Vive atrás Da água, terra e de pão Quem fez não, quem nada Em troca deu de presente A nação Preparou todo o futuro Fez o vento e o apuro Para nossa inspiração A água deu vinho e pão Da terra ele fez o homem A água deu batizado Na terra escreveu tem nome Jesus, José e Maria Tudo que a terra creia A mesma terra consome Quem tem cedo e sente fome Quem tem vida é mortais Quem fez o sol Fez a lua Fez estrelas Fez a nuvem Fez chover O homem tenta fazer Morre cada o que não faz Na terra tem ouro e pato Tem gasolina e tem gás Muitos transportes terrestres Também tem espaciais O homem só tem é mago Mas sem ter terra e água Nada de bom ele faz Foi criado a Petrobras Que vai o fundo do mar Com tanta tecnologia Pesquisa até encontrar Na reserva que Deus criou Combustido pros motores Pra poder funcionar O homem vive a brigar Pela água, poder e terra Trocando a felicidade Pela violência e guerra No fim dessa trajetória Morte chega a qualquer hora E toda briga sem céu Ninguém vive sem ter terra Sem água nada existia É quem gera emprego e renda Do sustento a moradia O homem é tão presepeiro Troca tudo por dinheiro Água, terra e energia O homem tem sabedoria Criou o azar e foi voar Quem fez água e a terra Um dia vai perguntar Eu fiz tudo e dei de graça Mas aonde a gente passa Quem usar tem que pagar O homem tem que estudar E fazer economia Agradecer a quem fez O seu pão de cada dia O pai e o filho respeita Do seu caderno a caneta A terra e a água é quem crê Quantas pessoas confiam No pai dos pais verdadeiros Foi quem fez tudo o planeta E ninguém ganhou dinheiro Seu filho morreu na cruz É chamado de Jesus Pra salvar o mundo inteiro Santo escreveu a tolada Mas teve estudo primeiro Falou sobre terra e água Mordomia e desespero O salvador da nação E escolheu a profissão E seboa é taivaquer No salvador da nação E escolheu a profissão E seboa é taivaquer Terra e água Que música linda A letra do nosso grande Compósito Santos Estamilo Eu sou Sivalda Apoiador e vaqueiro E você não é não é Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro campeão Eu já me tornei alfamado Tirando fama de gado Nascapinga do sertão Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro campeão Eu já me tornei alfamado Tirando fama de gado Nascapinga do sertão Eu sou vaqueiro de esporto Não tenho pena do rosto E meu cavalo é ligeiro Eu pego o bravo na caatinga Nasci pra tirar mandim De qualquer boi mandim Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro campeão Eu já me tornei alfamado Tirando fama de gado Nascapinga do sertão Sou vaqueiro corajoso Meu cavalo habilitoso Onde eu fui passar Nós passa Meu cavalo é meu amigo Nas vaquejadas comigo Mostrando coragem e raça Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro campeão Eu já me tornei alfamado Tirando fama de gado Nascapinga do sertão Sou vaqueiro corajoso Sou vaqueiro corajoso Meu cavalo habilitoso Onde eu fui passar Nós passa Meu cavalo é meu amigo Nas vaquejadas comigo Mostrando coragem e raça Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro campeão Eu já me tornei alfamado Tirando fama de gado Nascapinga do sertão Minha coragem é incrível Jamais substituir Por qualquer outro guerreiro Tenho coragem pra valer Mas nem todo mundo vê A coragem de um vaqueiro Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro campeão Eu já me tornei alfamado Tirando fama de gado Nascapinga do sertão Eu todo dia acordo cedo Não tenho um pingo de medo De qualquer um barbatão Sou vaqueiro destemido Sou vaqueiro destemido Corro no campo Vestido de perneira E de gado Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro campeão Eu já me tornei alfamado Tirando fama de gado Nascapinga do sertão Esse balda boiador Levando o melhor da vaquejada pra você O meu esporte é vaquejada Tô açoito inapoiada Na minha profissão Sou um guerreiro nordestino Vendo qualquer boi pra ver o domingo Depois que eu botar a mão Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro campeão Eu já me tornei alfamado Tirando fama de gado Nascapinga do sertão É isso aí Esse balda boiador Canta a forró de vaquejada pra você Essa música vai especialmente Pra todas as mulheres Que gosta de vaquejada Vou contar uma história Que comigo aconteceu Numa festa de vaquejada Com a morena apareceu Tocou o meu coração Até o meu alazão Os olhos nela bateram A morena era parceira Tocou bem desenhado Meu cavalo percebeu Que eu fiquei apaixonado Ele ficou com ciúme Não quis mais correr o gado O dois saiu do jiquim Meu cavalo acuou Com ciúme da morena Parado ele brigou Depois saiu do espinote Que a velha se atorou Nunca pensei que um cavalo Pudesse ter sentimento Fazer isso com seu dono Que ele dá todo sustento Tudo isso com ciúme Pra cavalo ser um velho Vou contar uma história Que comigo aconteceu Numa festa de vaquejada Com a morena apareceu Tocou o meu coração Até o meu alazão Os olhos nela bateu A morena era parceira Tocou bem desenhado Meu cavalo percebeu Que eu fiquei apaixonado Ele ficou com ciúme Não quis mais correr o gado O dois saiu do jiquim Meu cavalo acuou Com ciúme da morena Parado ele brigou Depois saiu do espinote Que a velha se atorou Nunca pensei que um cavalo Pudesse ter sentimento Fazer isso com seu dono Que ele dá todo sustento Tudo isso por ciúme Tá cavalo ser um velho Essa música Eu quero dedicar A toda vaqueira Do nosso estado de Alagoas Sergipe, Pernambuco e Bahia Quem nasceu no meu nordeste Conhece da profissão Entender da pecuária E de quem veste jipão Até o gato leiteiro Sertão que não tem vaqueiro Para mim não é sertão Conhece da agricultura Conhece o carro de boio Viradeira e campão Sabe carregar o carro Corta palmas da ração Ele quatro foi carreiro Sertão que não tem vaqueiro Para mim não é sertão Conhece da agricultura Que traz alimentação Que traz alimentação E tem quem cultiva a terra E entende da plantação Tem sustento e tem dinheiro Sertão que não tem vaqueiro Para mim não é sertão Conhece cavalo e cela Do peitura e cela Do peitura um vagão Do peitura um vagão Pé e da corda de laçar Até a luva das mãos E o cachorro companheiro Sertão que não tem vaqueiro Para mim não é sertão Conhece o homem do campo O suporte da nação E o grande comerciante E quem faz corrupção Falem do Brasil inteiro Sertão que não tem vaqueiro Para mim não é sertão Conhece a caça do mato Conhece a suesta junina E a fogueira de São João Forró, pagode, reisado Cachaça, vinho e quentão Lembra até o campinheiro Sertão que não tem vaqueiro Para mim não é sertão Conhece a caça do mato Que serve de refeição Tato, peba e aperdiz Que vive em extensão Até o rio e curiseiro Sertão que não tem vaqueiro Para mim não é sertão Conhece a seca relenta Que secou as minas são Palma e Mandacaru Não tem mais na região Ninguém vê mais o faxeiro Sertão que não tem vaqueiro Para mim não é sertão Já tem seis anos de seca Que não deu milho e feijão O nordestino sofrido Procurando salvação Se não tenta desespero Sertão que não tem vaqueiro Para mim não é sertão Santo escreveu a toada Fez uma analisação Pelo pouco que conhece Fez uma separação Que também é brasileiro Sertão que não tem vaqueiro Para mim não é sertão Que também é brasileiro Sertão que não tem vaqueiro Para mim não é sertão Esse volta a banhador Levando o melhor da vaqueira Para você E aí outra lenda de Santos Este amigo Cantar música meu nordeste brasileiro Eu vou dedicar especialmente aos meus amigos Nilton e o Wilson E o nosso grande amigo também Severo da banda Olhos Verde Um abraço para vocês Meu nordeste brasileiro Meu nordeste brasileiro Grande e competente Nasceu nossa tradição Rica e atraente A fonte que tem vaqueiro No país da gente Sem foco e levaqueijada Ele é a nascente Sua bandeira estendente É sensacional A televisão mostrando No globo rural O Brasil representando Internacional Nossa cultura nordestina Festa original Festa original Este rico festival E grande fazendeiro Atraiu toda a nação Do nosso mundo inteiro Empresário e deputado E até engenheiro Vem a festa com o reboio E dizem eu sou vaqueiro Aqui já nasceu tropeiro O rei da estrada Grande festa de rodeio Muitas cavalgadas Também nasceu o vaqueiro Toreira e tourada Se for tudo pra sorteio Quem ganha é vaqueijada A cultura sertaneja Corre em disparada O folclore brasileiro Tá sertanejada A nossa terra querida Foi abençoada Tem gente que não conhece Mas é pátria amada Conheço o sul do país Terra visitada Meu nordeste construiu O rei da boiada E o meu berço querido A lua é prateada Aqui nós temos decência E não troco por nada E não troco por nada Uma casa na fazenda Uma rede armada Tendo vacada no colcho Tem queijo e colhada O vaqueiro se acorda Três da madrugada Começa a viver a vida E não é estressar Santo foi quem escreveu Santo foi quem escreveu Esse velso rimado Lembrando das coisas vivas Do nosso estado A tradição nordestina Tem que ser lembrado E os vaqueiros vai ouvir Sendo homenageado Sendo homenageado Santo foi quem escreveu Esse velso rimado Lembrando das coisas vivas Do nosso estado A tradição nordestina Tem que ser lembrado E os vaqueiros vai ouvir Sendo homenageado Música 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 Música